Fala, galera! Seja bem-vindo ao canal Enfermagem Noicrua. Pra você que não me conhece, eu sou o Jum Barbosa e no vídeo de hoje, galera, vamos falar aí sobre o concurso que ocorreu agora, nesse domingo, ontem. Esse vídeo está indo hoje, segunda-feira, e o concurso ocorreu ontem. E nós vamos fazer algumas questões aí. Nós vamos fazer a parte específica em dois vídeos, tá? Vamos um hoje e um quinta, beleza? Hoje vamos dar o início aí. Eu fui particularmente fazer esse concurso aí. Algumas pessoas conversaram comigo lá. A gente fez na escola Feliciano... não me lembro o nome da escola. Mas a galera que conversou comigo está sabendo, a gente fez o concurso. E claro, né, gente, a parte de português e raciocínio lógico, claro que eu não vou colocar aqui, porque uma que eu fui mal pra caramba nessas duas, tá? Claro, eu não estudei nada. Mas assim, ó, raciocínio lógico é uma desgraça. Uma desgraça. E o português, galera, tem que estar treinando, porque senão também é uma porcaria. Mas enfim, a parte específica deu tudo certo. Eram 15 questões. Eu acertei 14 questões e uma, galera, eu rateei assim de uma maneira, uma maneira... Tava fácil. Não tava difícil as questões. E vocês vão ver que nós vamos resolvê-las hoje aqui. Mas uma, meu Deus, tava sinistra. O legal, galera, é que assim, ó, eu consigo visualizar o que as bancas tão pedindo. Se o meu material, que pra quem não sabe, eu tenho um material pra estudo de concursos aí, pra área da enfermagem. Claro que o meu material não tem aí português, nem raciocínio lógico, nem matemática, nem conhecimento geral. Eu tenho só a parte específica, tá? Então, a partir da parte específica, vou poder estar ajudando vocês a resolver concursos aí pelo Brasil todo. Então, o meu interesse maior é conseguir ver na prática, pra ver se o meu conteúdo tá realmente sendo satisfatório. E, gente, bom, eu falei com o pessoal ali na saída e a galera falou assim que, ó, agradeceram ali, uma menina agradeceu ali pelo conteúdo que acompanhou o canal. Muitas questões, muitas questões caíram nesse concurso aí e tem nos meus materiais. Isso é um ponto positivo, uma coisa muito legal, que nós não estamos distante da realidade. Fechou, galera? Então, assim, ó, vamos resolver as questões aí. Metade agora e metade vai aparecer quinta-feira pra vocês aí. Um grande abraço e, ó, bora pras questões. Então, galera, a primeira questão que apareceu foi aí, a 26. Acerca das ações e serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde. É correto afirmar? Letra A. É correto afirmar? É sempre interessante nós podermos estar aí, ó, grifando isso aí, ó. Deixa eu só colocar aqui que tá fora o meu bizu aqui. Então, ó, nós temos que estar marcando aqui, ó, correto afirmar. Nós temos que achar a alternativa correta. A iniciativa privada não poderá participar, já tá errado, ó, porque a iniciativa privada poderá participar, sim, do Sistema Único de Saúde, desde que seja em um caráter complementar. Então, aqui já está errado. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, tá no artigo 3º da Lei 8080. São 12 determinantes e aqui eles deram alguns, ó, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda e educação. Certíssimo. O dever do Estado, a saúde, é exclusivo do Estado. Errado, não é exclusivo do Estado. Tem, sim, a sociedade, a pessoa, as empresas têm que fazer parte. Então, tá errado isso aqui. A saúde é um direito fundamental do ser humano devendo a família prover as condições indispensáveis. Não, quem deve prover as condições indispensáveis é o Estado. Estado. Ah, mas com o anterior ali não vai chocar. Não, olha só, se liga só. Isso aqui é interessante porque nos próximos concursos vocês não vão errar mais. A saúde é um direito fundamental do ser humano e o Estado deve prover as condições. Só que não exclui a família, a sociedade e as empresas. Por isso que esses dois aqui estão relacionados. E estão erradas as duas. As ações de serviço à saúde executadas pelo sistema de saúde são organizadas de forma centralizada. Ouça! Quando aparecer centralizada na sua prova, pode riscar que tá errado. Então, galera, o nosso gabarito aqui é a letra B. Vamos pra próxima. 27. Analisa as afirmativas abaixo sob a norma operacional básica do Sistema Único de Saúde. NOB de 96. Olha só, eles pedem umas leis lá do tempo do EPA. O financiamento do SUS é de responsabilidade apenas... Olha essa palavrinha aqui, gente. Quando tem apenas, desconfie. De duas esferas, Estado e Município. Pense comigo. O financiamento do SUS, será que é só do Estado e do Município? A União não tem parte? Claro que tem, né, gente? Claro que tem. Então, aqui tá errado. Se essa aqui tá errado, a 1 tá errado, essa tá errada, essa tá errada e essa tá errada. Sobra outras duas alternativas. Então, ó, a 2 tem aqui e tem aqui. Então, a 2 tá certo, não preciso nem me deter a ficar batendo cabeça. Mas olha só o que ele tá dizendo. O processo de articulação entre os gestores, nos diferentes níveis do sistema, ocorre principalmente em dois colegiados de negociações. A tripartite, que é União, Estado e Município, e bipartite, que é Município e Estado. Então, tá correto. O nome pode ser considerado instrumento de regularização do SUS, além de incluir as orientações operacionais propriamente dito, explícita e dar consequências práticas em sua totalidade aos princípios e diretrizes do SUS. Tá correto. Se você for na lei aí, você vai ver que tá retirado, ctrl-c, ctrl-v, tirado de lá e colado aqui. Então, a nossa alternativa, gente, correta, aí é a alternativa D. Aqui, ó. Beleza, vamos pra próxima. São princípios e diretrizes do SUS. São princípios e diretrizes do SUS. Ah, mas eu não sei quais são os princípios e diretrizes do SUS. Vamos ler as questões. Que, às vezes, com as questões você consegue aí eliminar e ir matando por aí. Pouca participação da comunidade. Não, o SUS quer que a comunidade participe. Tanto é que tem aí a 8142 que coloca 50% das pessoas que forem lá é usuários. Por isso que eles querem. Não é pouca participação. Eles querem que participe. O que que acontece? A população não participa. Centralização. Acabamos de falar. Tá errado. Nem vou ler o resto. Universalidade do acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Olha aqui, galera. Aqui tá a nossa alternativa correta. Vamos ver as outras. Desigualdade da assistência. Não. Desigualdade da assistência à saúde, não, né? Isso aí não é um princípio do SUS. Integralidade da assistência. Isso aí, às vezes, a galera confunde. A integralidade da assistência. Tá? Aí eles colocam o significado. O que significa garantir o acesso universal e igualitário? Tá? A integralidade faz parte, sim, ali, dos princípios e diretrizes do SUS. Só que eles colocam o significado da integralidade errôneo. Por isso que tá errado aqui. Tá bom? Eu tenho um vídeo no canal falando sobre esse tema aí. Tá? As diretrizes aí do SUS. Letra C, então. Vamos mais uma. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberativo e sistemático em todo um contexto socioambiental em que ocorre o cuidado de enfermagem. Sobre esse tema é correto afirmar. Ele quer o correto, ó, gente. Ele quer o correto. Vamos lá. A avaliação de enfermagem compreende a coleta de dados, entrevista, e os objetivos do exame físico inicial e contínua pertinentes à saúde da pessoa, coletividade, família e grupos especiais. Tá certo. Aqui tá certo. Não tem nada de erro. Vamos ver as próximas para ver se a gente acha alguma coisa. Porque às vezes o que acontece? Às vezes que nem eu. Às vezes eu vejo que tá certo. Mas lá embaixo eu vejo outra certo. No meu pensamento eu tenho duas corretas. Aí eu fico batendo cabeça para ver qual que tá mais correto, onde é que tá a pegadinha. E foi numa dessas que eu rateei aqui nesse concurso. Uma que assim, ó, não é justificativa, né, gente? Mas eu tinha o meu ônibus para 5h20. A prova acabava às 5h. E os três últimos ficavam engatados. E, gente, quando bateu, começou a prova às 14h, 15h, começou a sair gente, sair gente, sair gente. Eu falei, meu Deus, gente, eu não consegui nem passar para o gabarito ainda. E o pessoal já tá se mandando. Claro que eu sei que essa galera que saiu no início foi mal. Chutou a maioria da prova. Mas a galera começaram a sair, a sair. Eu me desesperei. Eu falei, eu não posso ser um dos três últimos a ficar. Então, por isso que eu acelerei ali e acabei rateando umas coisas assim. Porque, geralmente, eu gosto de revisar a prova. Isso é interessante para você. Revisa a prova. Porque, às vezes, no primeiro momento, a gente passa assim, ó, com aquela gana, né, de marcar. Depois a gente vem pensando melhor, vendo ali se realmente é aquela. E aí tu pega. Eu não tive essa parte. Passei batido direto. Mas tá bom. Tá bom. Vamos lá. Então vamos ver as outras, né. O processo de enfermagem pode estar fundamentado em um suporte teórico, ficando a decisão do seu uso a encargo da instituição de saúde. Não. Gente, o processo de enfermagem, ele é do profissional. O profissional vai fazer, independente se a instituição quer ou não quer. Você tem o direito de fazer o processo. Então, não fica a decisão dessa galera. Errado. O diagnóstico de enfermagem compreende o desenvolvimento de um plano assistencial. Olha só, o diagnóstico de enfermagem, aí eu não vou dar o spoiler da última ali, mas o diagnóstico de enfermagem, ele faz parte de uma das etapas aí do processo de enfermagem. E esse diagnóstico é o quê? Eu poder estar achando, linkando ali, com a minha anamnese, exame físico, eu linkar um diagnóstico. Para depois eu fazer um plano assistencial. Então, ele está dizendo que aqui, o diagnóstico de enfermagem, ele compreende o desenvolvimento de um plano assistencial. Não, ele não compreende. Ele é uma etapa. A etapa de plano assistencial é um outro, é uma outra etapa. Não é essa de diagnóstico. Por isso que essa aqui se encontra errada. O planejamento de enfermagem, que é uma outra etapa, compreende a identificação dos problemas assistentes e condições de vulnerabilidade, disposição para melhor. Quando eu estou planejando, eu já sei da identificação dos meus problemas. Eu já descobri meus problemas, eu já achei os diagnósticos e agora eu vou planejar a minha ação. Então, ela não pode ser, ela não compreende a identificação do problema, porque eu já identifiquei. Por isso que ela está errada também aqui. O processo de enfermagem, a última aqui, organiza-se em sete etapas. Está errado. São cinco etapas. Fechou, galera? Tem vídeo no canal falando sobre o processo de enfermagem, tudo bem bisurado, aí vocês vão gostar. Gente, eu não estou deixando o link aqui em cima, card nenhum. Você só clica assim, processo de enfermagem nua e crua. Quer saber sobre o outro tema? Coloca lá, tema tal nua e crua, que vai aparecer lá no YouTube para você. Vamos lá, a nossa alternativa correta, então, era a letra A que nós tínhamos pensado. Trinta. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção e recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos legais. Sobre ética de enfermagem, nós estamos falando sobre ética, é correto afirmar. A ética, a gente tem que pensar muito se nós estivéssemos lá no local, porque decorar toda a parte de proibição, direitos e, enfim, complica um pouco. Vamos lá. É proibido recusar-se atividades que não sejam de sua competência técnica. Então, assim, eu tenho uma atividade que não é da minha competência e eu sou proibido recusar, eu tenho que fazer. Não, né, gente? Eu posso me recusar, sim, a fazer uma coisa que não é da minha competência. Isso, então, está errado. Tranquilo, né? Aqui conseguiram entender. Por isso que eu digo, pense como se você estivesse lá no local, lá, executando. É permitido negar assistência de enfermagem em qualquer situação? Não, eu posso me negar em determinadas situações, mas que não caracterizem urgência e emergência. Então, é permitido negar? Não, não é permitido negar, não. Urgência e emergência. Aí eu não posso negar, eu tenho que atender. Urgência e emergência eu tenho que atender. Então, eu não posso me negar. Mais uma alternativa errada. Fica permitido assinar as ações de enfermagem. Quem não executou, isso aí, galera, são carecas de saber. Não faça medicamentos que você não preparou. Não assine uma coisa que você não fez. Então, aqui, fica permitido? Não, não fica permitido. Nem aqui, nem na China. É obrigatório manter o segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão da sua atividade profissional, mesmo casos previstos de lei, ordem judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante legal. É obrigatório manter sigilo, mesmo com todas essas coisas aí? A gente fica meio com uma pulga atrás da orelha. Vamos dar um pontinho de interrogação aqui e vamos para o próximo. É dever garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão de atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. É dever garantir a continuidade da assistência? Sim. É dever garantir. Então, se eu estiver lá, fazendo uma reivindicação lá, é, nosso piso salarial, não sei o quê, é dever garantir a continuidade. Vocês sabem disso, 30%, né, se for fazer uma greve. Então, é dever. Isso está correto. Então, galera, nessa parte do segredo aqui, ó, a gente tem que lembrar que se com ordem judicial, ó, mesmo mediante ordem judicial, aí a gente pode abrir o verbo, abrir o coração. Mas, caso contrário, né, ou com consentimento ali, caso contrário, isso aí não posso, né, gente? Então, essa aqui está errada. E a nossa gabarito correto é a letra E, galera. Tá bom? Então, sempre que você tiver uma pulguinha atrás da orelha, bota um pontinho de interrogação, vê a outra. Ah, essa aqui está certa. Então, aquela lá tinha alguma coisinha ali que nos sacaneava. Vamos mais um. Sobre a estrutura do SUS, seus princípios e diretrizes, é correto afirmar. Então, é correto afirmar. Vamos lá. Princípios, diretrizes, blá, blá, blá. Dentre os princípios organizativos do SUS está a centralização. Falamos, três vezes apareceu, risca, esquece, não precisa nem ler mais. O SUS, a tendência deles é descentralizar. Descentralização, não centralizar. O princípio da integral... Galera, essa questão, a galera errou demais. Se liga só. O princípio da integralidade diz que o acesso a serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente do sexo, raça, ocupação ou de outras características sociais ou pessoais. O princípio da integralidade, tá? Desrespeito, acesso a serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente do sexo, rasca, ocupação, blá, 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 blá. Tá com a pulga atrás da orelha? Bota um ponto de interrogação. Vamos pro próximo. Dentre os princípios do SUS está a equidade. Equidade. Que significa tratar desigualmente os desiguais. Pá, no que veio essa palavra aqui, a galera marcou errado. Tenho quase certeza que a galera errou marcando errado aqui. Investindo mais onde a carência é maior. Porque essa palavra desigualmente os desiguais, tu já pensa, bá, o cara tá discriminando, tá discriminando. Mas não, gente. Essa é a alternativa correta. E já vou falar pra vocês o porquê. Vamos ver as outras. A gestão das ações do serviço do SUS deve ser solidária e participativa entre os dois únicos entes federativos, União e Município. Não, galera. Tem que ser sobre todos eles. União, Municípios e Estados. Então, por isso que essa aqui se encontra errada. Os três principais, os três princípios do SUS incluem igualdade, fraternidade e equidade. Fraternidade não é. Então, tá aqui o erro. O princípio da integralidade. Ele tá falando da integralidade. Diz que o acesso das ações de serviço deve ser garantido a todas as pessoas. Esse é o princípio da universalidade e não da integralidade. Se você não sabe os princípios, nua e crua, princípios e diretrizes do SUS. Coloca aí que você vai se ligar, não vai errar mais essas questões. Ah, mas essa C tá muito errada. Olha só, galera. O que eles querem dizer aqui? Dentre os princípios do SUS está a equidade, que significa tratar desigual os desiguais. Ou seja, se eu tratar uma pessoa, um cadeirante, ele é uma pessoa desigual a uma pessoa que não é cadeirante. Se eu tratar ele igual a essas pessoas que são normais, ele vai ter problema de acesso. Agora, se eu tratar esse cadeirante desigual aos desiguais a ele, eu vou estar dando o quê? Investindo mais onde a carência é maior. Eu vou investir nele. Mas essa palavra desigualmente complica, eu sei que complicou a sua mente também. Mas a alternativa correta é ser. E a galera, eu sei que tá tentando buscar aí, já me chamaram aqui pra montar um grupo aí, pra tentar fazer um recurso nessa questão, e está explicado o porquê que não há recurso nessa questão aí. Fechou, galera? Espero que esteja tranquilo pra vocês aí. E a última questão dessa, pra nós visualizarmos aqui, o próximo item vai ser semana que vem, tá? Minto, minto. Quinta-feira agora. Quinta-feira já vai estar as outras questões pra vocês estarem aí batendo cabeça aí e desmistificando elas. Vamos lá, olha só. Essa aqui era uma regrinha de três básica. Espero que vocês tenham acertado, porque aqui no canal a gente traz muito essas questões. E se você tem ainda problema com cálculos, galera, tem um curso de cálculos completo, com certificado, com tudo. E você com certeza vai aprender aqui e nunca mais vai errar. Regrinha de três básica, galera. Se eu tenho 240... Ah, vou ler pra vocês, senão fica muito chato, né? Foi prescrito para um paciente 180 miligramas de aminofilina. Eu tenho que fazer aminofilina 180 miligramas. Tendo disponível na unidade da internação apenas ampolas de aminofilina com 10 ml com 240 miligramas. Tá ali. Aqui tá o modo da apresentação dela lá. Se você pegar lá na ampola vai tá assim. Quantos ml precisarão ser administrados pra fazer 180 miligramas? Simples. Se eu estou dizendo que eu tenho 240 miligramas, ó... 10 ml com 240. Ou seja, 240 miligramas, esse tracinho significa... Por. Tá? Então 240 miligramas por 10 ml. Então é 240 miligramas por 10 ml. Eu quero saber o quê? Quantos ml eu vou fazer? Eu preciso saber quantos? Se eu preciso fazer 180, eu quero saber quantos x vai dar ali. Quantos ml vai me dar? E eu vou calcular. Vamos lá. Então, multiplicação cruzada aqui. x vezes 240... Renite, renite. x vezes 240 é igual a 180 vezes 10. Você pode multiplicar, você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu vou mostrar uma forma que pra mim facilita muito, que é o quê? Diminuir números muito grandes pra calcular. Vocês viram que não tinha nem espaço, nem uma folhinha pra nós calcular ali. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o x aqui. E esse quarentinho aqui, 240, que tá aqui, ó. Eu vou repetir ali, ó. 180 vezes 10, dividido por 240. Tá bom? E eu vou cortar agora. Corto aqui, corto aqui. Ficou 180 dividido por 24. Posso fazer assim? Posso. Se eu calcular ali, vai dar certo. Eu vou dividir. De que forma? De uma forma mais fácil pra mim. Eu vou dividir por 2. E vai dar aqui, 12. E aqui vai dar quanto? 90. Olha aí. Então daria 90 por 12. Mas pense comigo. Se eu dividir aqui por 3 e aqui por 3, também vai dar, né? Aqui vai dar 4. E aqui vai dar quanto? 30. Não é isso? 30. Posso dividir? Posso só. Posso dividir por 2 aqui de novo, ó. Vou dividir por 2. O que a gente tem que fazer? Sempre dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui vai dar 15. E aqui vai dar 2. Olha aqui, ó. Se eu pegar 15 e dividir por 2, 2 vezes 7, 14. Dá 0, dá 1. Não deu? Bota um 0. Bota uma vírgula. 2 vezes 5, 10. 7,5 tá aqui a nossa alternativa. 7,5. Galera, então é isso aí. O vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas resoluções. Quinta-feira vem as que ficaram faltando. Tá bom? Mas assim, ó. Já vou de atimão falar pra vocês que a princípio não tem recurso a nível de específica. Agora, raciocínio lógico. Português. Conhecimentos gerais, galera. Falando nisso, eu fui mal pra caramba. Mas essas aí eu não sei. Não sei. Tem que procurar um professor aí. Porque, gente, eu estudei, gente. Tá aqui, ó. Ó as minhas provinhas que eu estudei. Todo mundo sabe que eu tava estudando pra tentar fazer essa matemática do cão. Mas eu não consegui, galera. Não consegui. De cinco questões eu acertei duas. E olha, uma foi... Eu achei um resultado que tinha ali e outra foi no grito. E as outras que eu chutei foi uma nhaca só. E português, galera, eu fui mal mesmo. Mal pra caramba. Pá, português é uma tristeza. E já conhecimentos... Conhecimentos... Gerais, até não fui mal. Eu acho que eu acertei... Era dez questões, eu acertei oito ou nove. Não fui tão ruim assim. Acho que oito, eu acertei oito, eu acho. Mas tá bom, galera. O que importa é que nós estamos aí sempre buscando melhorar. E se não foi agora, vai ser no próximo, vai ser no próximo. E é assim que a gente faz. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. Mas tá aprovado, viu, gente? Tá aprovado. Meu material tá muito massa. Tem muita coisa. Caiu quase tudo que tem no material. Quem estudou pelo meu material foi bem nessas questões específicas. Fechou, galera? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Ah, voltei. Não se esqueça de se inscrever no canal e ir lá nas minhas redes sociais, galera. Tem muita coisa lá no Instagram. Eu boto o quiz. Tem um grupo no Telegram também de estudos pra concurso. Tem um grupo muito legal. O pessoal troca muita informação. Deve estar tendo concurso. Tem que cair nas provas, gabarito. Enfim, troca um conteúdo por lá. Também tá bem legal. Fechou? Grande abraço. Agora nós vamos embora. Fiquem com Deus. Fiz. 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 Fiz.